Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Nesse mapa, tem um potezinho muito daora. Qualquer coisa vai dando as coordenadas aí, que eu tô meio daquele jeito, né? Em uma salinha em que eu entro, eu estou só cuidando do corredor. Dos bomb, tá ligado? Vê quem passa, morre. Bomba em cima? Bomba em cima? É, vai em cima. É, bem no lugar que eu queria. Eu posso fazer um spot? Muito daora. Se você ficar comigo, eu posso pegar muitos spots. Mas eu tenho que reforçar aqui, daí não dá. Mas ninguém reforça ali. Então é bem mais fácil. Tem que ver se eles vão dar o spawn aqui, ó. Tem o spawn aqui. Nada. O cara vai e me abre a janela. O cara vai e me abre a janela. Vou fazer mais um spotinho. Pelo menos eu pego um. Garrapéu. Vou dronar pra ver se não tem ninguém. Nossa, esse drone foi muita cagada Pronto Ainda consegui quebrar a mira pra ajudar a nós Acho que sim Eu tô meio perdidão aqui na parte dos drones Pronto, quebrei já a mira Vamo que alguém colocou escudo aqui Nossa, penei demais agora Penei demais mesmo Tá passando na frente A gente tem câmera, hein Uma cabecinha passando ali, hein Não, assim, eu falo A gente tá do bravo, mas tá bem Ih, tacaram um smoke Não, porque é... Apera... O alvo... Andou e... Ah, não! Ah, mano, que azar eu tô Eu tô jogando muito mal Nossa, fiz merda, mano Cai, mano Eu caí Eu caí Eu acabei caindo aqui Os cara não vai me salvar porque... Ah, então Que daí a famosa desculpa Se... Se fazer... Que isso, mano? Você viu o que kill estranho desse cara? Não, o cara era pra cima do mesmo O mais estranho fui eu, né, mano? Eu sei que eu tô jogando mal pra caramba Vou pegar algo que pelo menos eu ajude o time Volte Você sabe a câmera invisível Da foto que não mata Falar do... Da base Não sei o que Sabe? Não Qual base Você fala Não Aquele mapa grandão Base Rush Não sei o que É fute Não me lembro muito bem Não Aquele que tem uma mini garadinha Que tem uma escadinha abaixo Que todo mundo entra Ah, tá Então Lá tem uma câmera invisível da volta Que tu consegue colocar Eu faço ela às vezes Mas vem do mesmo plano Pra que a sua câmera seja boa Os inimigos localizaram a bomba Preparada Nossa Acho que essa foi boa, hein Nossa Olha a minha câmera Olha aí, rapidão O cara sa... Pera aí Deixa eu ver se eu consigo posicionar aqui Ficou boa mesmo, hein Ficou boa mesmo Aqui embaixo Já tem Ah, mano Como isso, velho Pô, Jackal Ah, não, mano Jackal na escadaria Como que é isso, mano Eu atirando no cara O cara me matou, mano Não tem essa Pô, coloquei a câmera que eu queria Dei uma balinha com drop Matei outro Aí sim Aí sim Como é essa câmera? É, já era Já vai... É, já é Tem ninguém embaixo, aí Onde você tá, aí? É Jackal? Eu não sei se é o Jackal, mas eu vi um embaixo, aí Tá rolando umas dosadas em cima Acho que é neg... Ah, é Tá aqui, ó Mano, matei um só, mano Isso é louco Eu tenho que pegar dois Você não tá ligado É o Jackal, mano Safado O cara pulou ali, mano É O cara que eu olhei a câmera O... 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 O que é mais que pulou ali Se ele tivesse ido, assim, não matava Ele não matava, então eu não conseguia, não Ih, recruta? Eu achei que... Eu achei que você ia de recruta, hein Nossa, que menino bonito, gordinho Nossa, faz um tempinho que eu não jogo, hein, mano Nossa, o FAP 100 Meu, gordinho Você acha a ring boa? Eu gosto de jogar com ela Eu gosto de jogar com ela Então eu não sei se eu vou comprar... Comprar os operadores Depois eu vou comprar ela Tipo, ela parece ser bem da hora Os operadores Tipo, eu não tô ouvindo o canal, ó Na adulta Daí parece ser meio bosta Ah, tem... Tem alguns que sim, né E tem uma que vai curar lá Tipo, vai ser por um segundo só Eu não entendi muito bem Não parece ser tão boa Só que isso vai vir pro ataque Não vai vir pra uma defesa Os dois novos operadores Vai ser só pro ataque Será? Será? Então, falaram que sim Porque tem aqueles caras que invadem os arquivos, tá ligado? Às vezes é verdade Às vezes é mentira É, vai dar pra pedir pra daí Obrigado Vamos lá, mano Bora lá Só que eles... Como vai lançar dois pro ataque Então eu acho que eles vão colocar um buff nos carinhas das defesas, tá ligado? Tem alguém? Tem alguém? Tem Ah, não É lá em cima na escadinha Não, eu meti a cara pra quebrar Quebrar Porque eu balei e tomei uma balinha na cara Não Não Não, mano Eu nem vi o que eu também, tá ligado? Eu nem vi o cara Tem um docking em cima, ó Eu tô com o celular Meu Deus Nossa, esse cara é horrível A Docaibe pegou um cara O cara tava olhando o câmera na frente da janela Caramba Caramba, mano Caramba Ai, que custo isso Nossa, o cara foi dar uma martelada do turmão O cara pega nas menores oportunidades Sempre que tu vai usar teu guet o cara vai lá e pega Ó Tem um andar Em cima desses caras tem um Um andarzinho lá em cima, né? Ah, tô Pronto, tem um cara lá em cima E tem uma escadinha que sobe lá pra cima Essa escadinha aí, ó Tem um nego lá em cima Drone pronto Tem um cara aqui, ó Um cara aqui, ó É uma... Ó, lá em cima, lá em cima Ah, não vi Tinha um em cima e um lá embaixo Bosta É, eu vi no drone Só tem um cara agora, né? Só o cara com a docaebi Só, né? Nossa, matei um só, velho Que isso? Ele der uma dosada em cada um Eu não consigo matar dois Aí com a segunda área... Eeeh É louco, ó O Bialzinho tá matando geral, né? Tá A segunda área é boa Eita porra! Nossa! Nossa, mano, essa aí foi... Aí, 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 tio, aí, tio. Não, perdeu aqui um... Boa! O Doc me deu aí pra caramba, mano. O Doc fez trabalho, hein. E se ele ganhou, ele é bicho Não ganhou? Não ganhou Mas foi ótimo, cara Eu sei que o cara, o problema é que ele deu muito mole pro Doc O cara picou também ali, ó O cara pode dar t-bag, o que for Mas ele desesperou ali na hora Mano Ela meio mingo, eu não sei o que eu vou escolher E volta Vamos tacar uma ela aí pra finalizar com chave de ouro Isso aí, né? Se nós ganhar, né? Beleza, tá na hora A gente ganhar logo A Frost eu curto jogar com ela, mas agora eu vou de ela só pra ver qual é que é De Frost eu gosto de jogar com ela Doze Eu gosto dela com ela no proteger área É melhor, tá ligado? Porque ele consegue fechar o objetivo com Frost E se alguém chega Só começa a dar uma cruzadinha na cara Até o cara mover Primeiro eu já sei onde eu vou colocar Vou colocar uma câmera ali Drone aqui, mano Ah, não, mano Esse drone é muito Tafado Esse lugar aqui pra ter Pra ter o coisa fora Boa Vê se minha câmera ficou boa Acho que ficou muito exposta, mas acho que ficou boa Ficou boa? Nossa, ficou muito, mano Rapel Sofia, tá indo lá em cima Tá lá em cima de nós Tá lá em cima de nós Aqui, ó É uma Ashe É uma Ashe Bicho, Ashe vai ruxar pra caramba Vai ruxar pra caramba Tá aqui embaixo, ó De nós Aqui Ficou a caveira Ficou aqui antes de chamar a Zofia Então cuidado Que isso Tem um cara aqui em cima com nós Nós não Eu pensei que era você, mas não é Vou me esconder aqui Não vou meter a cara, não Nossa, piquei pra caramba agora, hein Piquei pra caramba Tem um cara lá em cima de nós, ó Ih, é a Kill, fodeu Droga, vou ter que bichar nela Que que é a que tá vindo aí? Vai quebrar a minha câmera Amai a Kill Peguei a Kill Tá lá em cima de nós No telhado Tá em cima no telhado? Sim Tem um contato visual com o Alves Ele desceu, desceu Onde que ele tá? Tá vendo? Tá vendo ou não? Opa, onde é que ele tava? Acho que ele não tá ouvindo Olha o saque sem vergonha, rapaz Bom Top Top